Olá, muito bom dia pra você. Estados e municípios recebem hoje mais 6 milhões de doses de vacinas contra a Covid. Com essa nova remessa, Ministério da Saúde chega à marca de quase 54 milhões de doses distribuídas. E veja também, 2 milhões e 300 mil medicamentos de intubação começam a ser enviados para todo o país. Esses são os destaques desta sexta-feira, 16 de abril. Fique com a gente, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas da manhã, você pode nos acompanhar ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. A partir de hoje, mais doses de vacinas vão ser distribuídas aos estados. Com esse novo lote, o Ministério da Saúde chega à marca de mais de 53 milhões e 900 mil doses distribuídas ao país desde o início da campanha de vacinação. Vamos ao Rio de Janeiro, Tiago Pimenta traz ao vivo os detalhes pra gente. Tiago, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Nesse novo lote de vacinas produzidas pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan, mais de 6 milhões e 300 mil doses de imunizantes vão ser enviadas a partir de hoje para todos os estados e para o Distrito Federal. Como você disse, Renata, com essa nova remessa, o governo federal chega à marca de 54 milhões de doses distribuídas desde o início da vacinação em janeiro. Esse novo lote tem 3 milhões e 800 mil doses da AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, e 2 milhões e meio de doses da Coronavac, fabricada pelo Butantan. Os dois imunizantes foram produzidos no Brasil, mas com matéria-prima importada. A quantidade de doses dessa remessa foi planejada de forma proporcional e igualitária e é direcionada a mais um grupo prioritário, o de idosos com idades entre 60 e 64 anos. Agentes da segurança pública, militares que atuam na linha de frente de enfrentamento, idosos com idades entre 60 e 69 anos também estão incluídos nessa distribuição. Agora, para a gente ter uma ideia de como está a vacinação em todo o país, até o momento foram aplicadas quase 33 milhões de doses. É com você, Renata. Tá certo, Tiago. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. E 2 milhões e 300 mil kits de intubação vão ser distribuídos ainda hoje pelo Ministério da Saúde. Os medicamentos foram doados por um conjunto de empresas que compraram os insumos. A carga chegou da China ontem à noite, em São Paulo. O voo da Etiop Airlines, trazendo da China o primeiro lote com 2 milhões e 300 mil medicamentos para intubação, chegou ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 10 horas da noite. Esta carga é tão valiosa e importante para o tratamento dos brasileiros diagnosticados com Covid-19. Estão sedativos, bloqueadores neuromusculares e analgésicos, itens básicos para realizar e manter pacientes intubados. Todos os estados e o Distrito Federal vão receber uma parcela desses medicamentos. Os técnicos do Ministério da Saúde já estão aqui e vão trabalhar madrugada adentro para separar todos os medicamentos e enviá-los aos estados ainda nesta sexta-feira. O Ministério vai distribuir isso o mais rápido possível e, com base em experiências interiores, a expectativa é que em menos de 48 horas isso seja distribuído para todos os estados na ponta, a partir do recebimento desses medicamentos no nosso centro de distribuição. Os medicamentos são fruto de uma ação solidária contra a Covid-19. A Vale do Rio Doce comandou a iniciativa e uniu empresas como Petrobras, Raizen e Itaú Unibanco para a compra de um total de 3,4 milhões de medicamentos que estão sendo doados ao Ministério da Saúde. A expectativa é que até o final deste mês, todos os insumos adquiridos sejam entregues. Segundo a Vale, a quantidade é suficiente para a gestão de 500 leitos no período de um mês e meio. Ao detalhar a distribuição desses kits aos estados, o Ministério da Saúde agradeceu a iniciativa e reforçou a importância da união entre o governo federal, estados, municípios e a iniciativa privada no enfrentamento à pandemia. A própria iniciativa privada pode buscar insumos no exterior e trazer para o atendimento dessa situação de emergência sanitária. Então, é uma obrigação de todos nós, que somos gestores públicos, do Ministério da Saúde, dos secretários estaduais de saúde, juntos, em uma ação conjunta, suprir o mercado internacional, o mercado nacional desses insumos. O salário mínimo no ano que vem deve ser R$ 1.147. O valor está no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. O texto foi enviado ontem pelo governo ao Congresso Nacional. O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê que o valor do salário mínimo chegue em 2022 a R$ 1.147. O valor é apenas uma referência e pode sofrer alteração. De acordo com o documento, o crescimento do PIB em 2022, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil, deve ficar em torno de 2,5%. Já o IPCA, indicador oficial da inflação, deve ter alta de 3,5% no próximo ano. O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias estima ainda que o déficit fiscal em 2020 chegará a cerca de R$ 170 bilhões e R$ 400 milhões. Segundo o secretário especial de Fazenda, a previsão de um resultado negativo das contas públicas justifica a necessidade de reformas estruturais e de uma política de austeridade fiscal para os próximos anos. Uma mensagem aqui importante é de que o zelo fiscal e a busca de reformas estruturais é saudável para o país no curto, no médio e no longo prazo. O presidente Jair Bolsonaro esteve em São Paulo para a posse do novo comandante militar do Sudeste, o general de exército Tomás Ribeiro Paiva. Quem assume o comando militar do Sudeste é o general de exército Tomás Miguel Paiva. A cerimônia contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. O comando militar do Sudeste é um dos oito comandos de área do Exército Brasileiro. Dentre as atribuições, é responsável pelos sistemas operacionais, logísticos e de mobilização. Ou seja, desempenha função de disponibilizar suprimento, transporte, manutenção, saúde e engenharia. Entre as missões realizadas pelo comando do Sudeste, estão a participação na Força de Paz no Haiti, na pacificação de favelas do Rio, no apoio a enchentes e na segurança de eventos. O general Eduardo Antônio Fernandes deixa o cargo para assumir a chefia de assuntos estratégicos do Ministério da Defesa, lembrando o trabalho realizado durante a pandemia. Ver o trabalho incessante e abnegado da nossa segunda região militar, no apoio logístico e no exercício, em todos os níveis, da ação de comando às ações da Covid-19, foi recompensador. O novo comandante, o general Tomás, exercia o cargo de chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. Entre outros postos, comandou o Batalhão da Guarda Presidencial, a Academia Militar das Agulhas Negras e a 5ª Divisão de Exército. Cumprimento o novo comandante, sabendo que estará ombreado com o destino maior de nossa nação. Que as suas forças amadas, sempre dentro das quatro linhas da Constituição, não medirão esforços para nos garantir o oxigênio da vida, que é a nossa liberdade. O Brasil tem hoje mais de 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. E para que esses brasileiros conquistem cada vez mais autonomia e inclusão, o governo traçou os objetivos do Plano Nacional de Tecnologia Assistiva. Mais de dois em cada dez brasileiros precisam usar algum aparelho ou serviço para conseguir realizar atividades do dia a dia. A chamada tecnologia assistiva está presente, por exemplo, na vida da medalhista Nayara, desde a reabilitação. Tanto para escrever, para comer, são lápis adaptados, talheres adaptados. Para o Juliano, atleta da cadeira de velocidade bicampeão brasileiro, o mundo também fica bem mais acessível com a ajuda da tecnologia. No meu dia a dia, na minha casa, com a adaptação de móveis, lâmpadas inteligentes para facilitar o acionamento delas, aparelhos com controle remoto. Para facilitar o acesso das pessoas com deficiência a esses e outros produtos e serviços de apoio, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que regulamenta o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva. Entre as medidas que podem ser renovadas a cada quatro anos, estão os subsídios para baratear o crédito e a redução nos custos de importação dos produtos de acessibilidade. Para o ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovações, o principal objetivo é a inclusão social. É extremamente importante que nós tenhamos no Brasil tecnologias para pessoas com deficiência desenvolvidas no Brasil. Esse é um primeiro ponto importante para movimentar a indústria nesse setor, reduzir os custos dessas tecnologias. Quase todo o rebanho bovino brasileiro, 98%, foi vacinado contra a febre aftosa no ano passado. Agora, o governo federal busca o reconhecimento na Organização Mundial de Saúde Animal de seis estados brasileiros como livres da doença. Em todo o país, cerca de 76 milhões de animais bovinos e bubalinos com até dois anos de idade foram imunizados contra a febre aftosa durante a segunda etapa da campanha de vacinação. Os produtores fizeram, se comprometeram e realizaram a vacinação e a gente manteve uma cobertura histórica que nós sempre conseguimos valores aí na casa de 98% em nível nacional. O João Vicente foi um dos pecuaristas que fez questão de vacinar o gado. A gente tem que cuidar do gado e fazer todas as vacinas que são necessárias. Alguns estados, como o Ceará, registraram índices mais baixos de vacinação. A meta é reforçar a imunização nesses locais e até 2026 garantir o status de país livre da febre aftosa. Atualmente, no Brasil, apenas Santa Catarina é considerada internacionalmente como zona livre da febre aftosa sem vacinação. No ano passado, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento reconheceu seis estados brasileiros. Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, regiões do sul do Amazonas e do noroeste do Mato Grosso como livres de febre aftosa sem vacinação. O Paraná também recebeu parecer favorável como zona livre de peste suína. A validação nacional é um dos passos para alcançar o reconhecimento internacional com a Organização Mundial da Saúde Animal. O pedido foi encaminhado para o órgão, que agora vai fazer a avaliação. O parecer técnico já foi favorável e o resultado final vai ser divulgado em uma Assembleia Mundial no mês de maio. Preservar a memória e recuperar a história das cidades brasileiras. Para isso, o BNDES vai apoiar projetos de revitalização de centros históricos. Até o final de 2022, estudos serão feitos para a recuperação do Centro Histórico do Recife. A ideia é propor formas de aproveitamento do espaço, unindo esforços públicos e privados. Serão investidos R$ 2,7 milhões da linha BNDES Fundo Cultural. O projeto deve ser capaz de gerar benefícios sociais à população e boas oportunidades de negócio. O impacto potencial seria de 880 imóveis restaurados e mais de R$ 4 bilhões de recursos privados captados. O responsável pelo projeto será o Porto Digital, entidade ligada ao governo de Pernambuco, que atua em políticas públicas de incentivo tecnológico em ações de comunicação e economia criativa nas cidades. O grupo é formado por 300 empresas e instituições desse segmento. Nós esperamos fazer naquele bairro um novo processo de requalificação, levando moradias para o centro da cidade. Com o Centro Histórico de Recife, será desenvolvido um modelo de gestão para outras áreas do país. De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, o Brasil possui 88 conjuntos urbanos protegidos. Esperamos nós que com esse trabalho o país possa não só recuperar e preservar os seus centros históricos, suas edificações, a nossa memória, mas também levar às prefeituras novas formas de pensar e trabalhar os seus ativos. E olha, o governo federal vai antecipar o saque em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial. A retirada do benefício começaria no dia 4 de maio, mas agora foi adiantada para o dia 30 de abril e segue até 17 de maio, conforme o mês de nascimento. Para consultar o novo calendário, é só acessar cidadania.gov.br barra auxílio. O Brasil em Dia fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto